A estação experimental da Secretaria Estadual de Agricultura, esse senador Canedo, vai receber recursos financeiros para novos investimentos em pesquisa. O anúncio foi feito hoje pelo Secretário Estadual de Agricultura, Paulo Martins, durante visita à unidade. Imagens do Rodrigo Izeiro, nosso repórter cinematográfico. Agora sim é ele com a Flávia Vial nas reportagens. Foi com uma famonhada que os pesquisadores e funcionários da estação experimental do senador Canedo comemoraram a entrega de 56 mil sacas de semente de milho para o governo do estado. A exceção, que antes fazia parte da antiga agência rural, realiza várias linhas de pesquisa de grão. Aqui como nós produzimos variedades de milho para agricultura familiar, então nós também fazemos essa confraternização nessa ocasião. E antes de se beneficiar a semente, ela vai ser repartada para o estado. O secretário estadual da Agricultura, Paulo Martins, está visitando todas as estações experimentais do estado para conhecer a infraestrutura e resultado das pesquisas. O secretário anunciou novos investimentos para o setor. O PAC nós temos já, fizemos um projeto no ano passado, ao final do ano, isso foi aprovado, são 11 milhões para Goiás para ser aplicado nos próximos três anos, incluindo este ano já, já parte desse dinheiro já está depositado na conta do estado, são um milhão de reais já está para ser aplicado neste ano. E recursos para, vamos dizer, equipar as estações, não aquisição de plantadeiras, tratores, dar condições aos nossos pesquisadores para desenvolver esse trabalho.